307 Vamos entrar pela primeira vez no Maracanãs Um metro de tensão Vamos ver o que vai acontecer O que vem por ai Nossa senhora Estamos no Maracanã, gente O que é que é isso? Uau Perfeito aqui hein Pessoal, achei meu lugar, é isso aqui ó E olha Essa aqui é a minha vista Uau A abertura promete E ai pessoal, já estou no meu lugar Pessoal, vamos esperar agora Começar as primeiras coisas Vamos lá 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 Olimpíada de Ceremonia das Games da 31st Olimpíada. Aplausos Música Cinco, quatro, três, quatro, três, quatro, dez, quatro. . . . . . . . Almost nothing. A lot of people are in the air. I'm not sure if you're in the air. I'm not sure if you're in the air. I'm not sure if you're in the air. Vamos lá. 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 São Diz Enemis São Diz Enemis São Diz Strong São Diz Strong Estou pesquing São Diz Enemis scheme Estou conectado Aplausos Aplausos Brasil 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 Aplausos 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 The famous symbol Não os cinco colores. O Rio está pronto para fazer história. Nós não podemos derrubar nossos desejos. Nós nunca derrubamos. Sim, nós nunca derrubamos. Porque nunca desistimos. Nós não derrubamos. Nosso desejo é transformado pelo jogo. Na reconciliência dos seus alunos, no campo de educação, cultura, desenvolvimento e paz, no verdadeiro olímpico. Na verdadeiro olímpico. O Olimpícora é acreditado por um grande olímpico campeão, e grande olímpico philanthropista, é o ministro Estipço Gêno. Obrigado. Senhoras e senhores, Kim Gaynor! Senhoras e senhores, Amém. 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 Senhoras e senhores, Amém.